Olá amigos do YouTube, estamos mais uma vez juntos com mais uma edição do Bom Dia Mercado. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal do YouTube, meu nome é Theo Borges, esse é um canal sobre treino esportivo e eu vou fazer junto com vocês mais um planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 22 de abril, uma sexta-feira um pouco mais reduzida em relação a jogos. Obviamente a gente costuma ter uma sexta-feira um pouco mais reduzida para ter um sábado gigantesco. Como de costume, há tantos anos é assim, mais uma sexta-feira para a conta. Bom, convido você a participar comigo, não só nos comentários, mas se você puder, já vou pedir de uma vez, se inscrevendo nesse canal, ajuda demais quando você mostra para o YouTube que você gosta desse canal para ele divulgar para outras pessoas, principalmente para quem está começando nesse mundo, não cair aí em um picareta, que ele já cai aqui de uma vez. E óbvio, se você puder dar essa gentileza de deixar o like no vídeo também, ajuda demais, tá bom? Eu geralmente gosto de pedir antes porque eu tenho uma memória ruim, tá? E claro, se você quiser participar de mais um sorteio da minha parceira Betfair, a parceira que eu estou aí há quantos anos já? Vixe, há muito tempo que está agora, esse ano a gente resolveu distribuir bancas aqui nos comentários do Bom Dia Mercado, já que é um programa diário, por que não? Já foram mais de R$1.600,00 em banca. Então você confere o primeiro comentário fixado, onde você vai conseguir encontrar o regulamento. Mas é bem simples, tá bom? Vamos começar então falando de Alemanha. Eu estou usando aqui o meu parceiro RadarSportivo.com É aqui que você vai encontrar o meu planejamento, né? Eu geralmente coloco o link aí embaixo para você acessar o meu planejamento de trabalho. Se você está vendo essa tela aqui, essa tela é do PDF de apoio. Tem muita gente que se confunde achando que o PDF de apoio é o Radar Esportivo. Não é, tá? O PDF de apoio é um PDF que eu faço para mim. Sempre fiz, agora eu dei uma melhorada visual nele. E compartilho com vocês, seja aqui na minha tela, seja com os membros do canal. Os membros do canal têm acesso a todos os jogos que eu coloco aqui. Então tem diversas ligas pelo mundo que eu coloco junto nesse PDF. Óbvio que na hora de fazer o meu planejamento, eu falo só sobre os jogos que eu pretendo fazer. Os jogos mais comuns. Mas eu deixo no PDF de apoio diversas ligas. Inclusive teve algumas solicitações de incluir algumas ligas sul-americanas, né? Argentino, colombiano, peruano. Eu vou tentar fazer. Como é que você tem acesso ao PDF de apoio? Tem um link na descrição e no comentário fixado para você ter acesso, para você ser membro desse canal. Você me apoia no conteúdo e eu, na troca, te entrego esse PDF de apoio todos os dias, tá bom? É só um compilado de estatísticas, de informação que ajuda a gente na hora do live. Eu não uso estatística para fazer aposta. Eu uso ela como complemento, tá bom? E lembrando para vocês que eu trabalho ao vivo. Então o que eu faço aqui é criar um planejamento, beleza? Vamos lá, estou enrolando demais. Vou começar com a Bundesliga 1. Nós temos um jogo de Vospo e mais. E tem tudo para ser um jogo, assim, atrativo. Um jogo bom de se assistir em relação a ser um bom espetáculo. Mas se a gente for pensar no momento das duas equipes, não é uma fase tão boa, tá? O Vospo vem oscilando muito em casa, vitória, derrota, vitória, derrota. Inclusive ele vem mantendo isso há algum tempo, né? O último jogo foi vitória, então a gente imagina que esse próximo jogo é derrota. Estou brincando. E o mais vem numa fase horrorosa. São 11 partidas sem vitória fora de casa, né? Mas, em compensação, a produção de gols não tem sido um problema para a equipe do mais é no 5. Nos últimos sete jogos fora de casa, se eu não estou enganado, ele produziu gol. Então não consegue vencer? Não consegue vencer. Mas produz gol. Então se você trabalha mercado de gols, talvez esse seja um jogo mais inclinado para você. São duas equipes que não tem, como eu falei, bons números dentro e fora de casa. O Vospo, por exemplo, como mandante tem apenas seis vitórias, né? Para um time do Vospo é pouco. E como visitante, vocês nem estão vendo aí na tela, o mais tem duas vitórias, né? Então é bem fraco. Vamos aprofundar um pouco essa análise? Olha só. O Vospo saiu na frente em casa em 60% dos jogos, mas ele só conseguiu a vitória em 40%. Significa que ele tem dificuldade de manter a vantagem, né? E deixou de marcar em 27% dos jogos que disputou em casa. Já o mais, a gente já comentou, tem duas vitórias apenas. 13% de vitória fora de casa é horroroso. O ponto por jogo aqui de 0,53 é realmente muito fraco. Mas olha isso aqui que interessante, ó. A tendência de ambas marcam em jogos do mais fora de casa é muito alta. Porque é um time que mesmo não conseguido vencer, ele produz gol. Então se ele produz gol, geralmente ele perde o jogo, ele também toma. Então a incidência de ambas marcam nesses jogos é interessante. Isso, eu não sou panter. Eu não sou, assim, um cara que dou dica de entrada pra vocês. Mas fica de olho que o ambas marcam nesse jogo pode ser sim um caminho. A gente tem aqui o número de ataque bem fraco das duas equipes. Olha só, o Vospo em casa marcou uma média de 1,20 gols por jogo. Isso é horroroso. E o mais consegue ser pior fora de casa, né? Um gol por jogo. A defesa do mais, obviamente, é um pouquinho pior. E a defesa do Vospo é um pouquinho melhor. Será que a gente pode dizer assim? Em relação a bolas paradas, o mais leva vantagem, né? Vamos dizer que leva um pouco de vantagem, porque não toma tanto gol como o Vospo. Mas os dois times marcam a mesma proporção de gols. Então isso também dá pra ser marcado aí no seu planejamento. Ficar de olho nesse cenário de bola parada, caso você venha pra trabalhar o match odds, tá? A gente tem aqui no cruzamento dos dois jogos, dos dois times, não me indicam um jogo pra gols. Mas eu contesto um pouco essa informação. Talvez seja um jogo mais atrativo, sim, pro mercado de gols. Mas eu não consigo cravar favoritismo, tá? Não teria problema de trabalhar esse jogo no match odds, no layer per equipe. Desde que não seja um jogo de trocação o tempo todo. Mesmo que eu tenha, por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui no número de contra-ataque, ó. O Vospo, ele sofre um gol a mais de contra-ataque do que o mais. Nenhum time aqui é horroroso em relação à transição defensiva. Então eu não tenho aqui uma incidência muito grande de contra-ataque nos dois jogos. Isso é bom. Eu gosto porque me dá uma segurança maior pra me posicionar. Só que a gente pode ter, e muitas vezes isso acontece na Alemanha, jogos com trocação o tempo todo. Esse é padrão da Bundesliga 1 e 2. Se isso não estiver acontecendo, me dá mais confiança de trabalhar o match odds. Então eu vou ficar de olho. Vou marcar aqui com uma possibilidade. Também vou colocar aquela questão das bolas paradas. E por que não? Já marquei aqui o mercado de gols também. Porque não é porque um jogo tá com trocação e eu vou ficar de fora do match odds que eu não posso explorar alguma coisa no mercado de gols. Lembrem-se, o mais tem dificuldade de vencer, mas ele tem facilidade de produzir gols. E o Volspo é melhor em relação ao critério de ataque do que o mais. Não muito, mas é ligeiramente melhor. E geralmente esses jogos costumam ser atrativos. A gente vai pegar os últimos jogos aqui. 3x0, 3x2, 2x0, 4x0, 1x0, 3x0. Então é uma coisa, né? Parece um jogo bem interessante de pelo menos se assistir. Tomara que seja bom também em relação a trabalho, tá? Na Bum Desliga 2, eu não quero desanimar vocês. Quem sou eu? Eu amo a Bum Desliga 2. Inclusive, se já tiver, eu mandei o artigo da 31ª rodada pra Betfair. Não sei se vocês já publicaram. Se publicaram, eu vou colocar na descrição aqui pra vocês. Toda semana eu escrevo lá sobre a Bum dos 2. Pra vocês verem o tanto que eu gosto, né? Essa sexta-feira de Bum dos 2, ele é bem xoxa, né? O Calzua não disputa mais nada na competição, vende uma derrota pro Hamburgo fora de casa por 3x0. O Ingolstadt já é virtualmente rebaixado, né? Então não tem muita coisa pra se buscar aqui. Óbvio, o Calzua faz jus a essa odd, ele é favorito. Mas não tem nada aqui como interesse. O Ingolstadt, ele praticamente... Vou dizer assim, ele tá rebaixado e o Calzua não tem o que brigar, tá? Então eu prefiro ficar de fora. Também assim como o Wolfsburg e mais pode ser um jogo assim, atrativo, um bom espetáculo. Mas eu prefiro não me envolver. O Dusseldorf com o Dresden, a única coisa que a gente tem envolvida nesse jogo, ainda é o risco do Dresden em... Não vou dizer cair, porque ele dificilmente vai perder essa décima... É décima quarta? Acho que é décima sexta a colocação, décima sexta, que é a relegation. Mas o fato de ficar na décima sexta a colocação faz com que ele tenha que disputar um playoff com o terceiro colocado da terceira liga da Alemanha. Lá na Alemanha, sim, o décimo sexto pega o terceiro colocado num jogo e de volta pra ver quem, de fato, permanece ou quem sobe, no caso do Dresden, quem desce. O time do Dresden é muito fraco, né? Se mostrou isso ao longo da competição. E é estranho, porque ele veio campeão da terceira liga da Alemanha. Ele eliminou algumas pessoas, alguns times muito fortes na Pocal, na Copa da Alemanha, mas ele foi fazendo uma temporada horrorosa. Costuma ser um bom time em casa, mas fora de casa é muito fraco, né? A quantidade de jogos aqui que o Dresden venceu fora, ó, dois. Duas vitórias fora de casa. E pra piorar, vai pegar o Düsseldorf, que desde a janela de transferência, quando ele contratou o ex-tranador do Hamburgo, o Daniel Tione, ele não perdeu. Ele vem numa sequência invicta. Óbvio, não são várias vitórias, são muitos empates pelo caminho, mas é um time que se consolidou muito na parte defensiva, né? Então, eu acredito que essa hoje do Düsseldorf, ele tá um pouquinho esmagada, mas o Fortuna, ele é realmente muito, quando eu falo Fortuna, é Fortuna-Düsseldorf, ele é realmente muito favorito pra esse jogo. Porque o Dresden é o seguinte, a distância do Dresden para o time do Sennhausen, acho que vocês não estão vendo, ah, estão. Então, nesse momento, é de seis pontos, né? Ou seja, pra conseguir encostar no Sennhausen, precisa fazer seis pontos. Mas, pra passar, você precisa fazer no mínimo sete, né? E nós temos quatro rodadas pela frente. A trigésima primeira rodada, depois nós temos mais três. Então, é muito difícil, né? Em doze pontos pra disputar, o Dresden tem que fazer no mínimo sete e torcer pro Sennhausen não fazer mais nenhum. O que eu acho difícil. Então, eu acho que o Dresden já abraçou essa décima sexta colocação. Com isso, com toda essa introdução, eu gosto de fazer essa introdução, até porque não é um canal de tips aqui, eu quero que você tenha informação pra tomar suas decisões ao vivo. Com isso, eu acredito, sim, numa possibilidade de vitória do Fortuna, mas eu não vou trabalhar gols aqui, tá? O que que me faria trabalhar o mercado de gols nesse jogo? O Fortuna sair na frente e o Dresden desembestar a se desorganizar na forma como sai pro jogo? Aí, sim, pode ser uma ideia de trabalhar um over-limit. Por que um limite? Eu não vou me envolver num longa exposição, porque o Fortuna não precisa. O Fortuna já fez uma campanha de escapar do rebaixamento, apesar de eu, no início da competição, eu tinha muita expectativa, o Fortuna não cumpriu essa expectativa, ele já fez a sua campanha pra escapar do rebaixamento e tá de boa. Então, não é um jogo que eu buscaria longas exposições em gols. Outro detalhe importante, caso você vá trabalhar esse jogo, se você vê o Dresden saindo na frente, é muito provável que ele tente segurar os três pontos. Afinal de contas, ele precisa ainda, ele ainda tem uma disputa. Então, se o Dresden estiver na frente, aí é que eu não vou trabalhar o mercado de gols mesmo, tá? Mas encaminha-se para que eu não faça nada na Bundo 2 nessa sexta-feira. São dois jogos muito difíceis em relação à qualidade e alguma coisa em jogo. Não tem muito, tá bom? O Dresden, se sair na frente, deve tentar segurar. O mesmo vale pro Engolstar. Se o Calzul sair na frente do Engolstar, como o Calzul não tem nada a perder mesmo, e geralmente é um time bem porra louca, talvez aqui nesse jogo de Calzul e Engolstar a gente tenha um espetáculo mais interessante pra gols. Mas talvez eu fique de fora, tá? Na primeira liga, nós temos Vizela e Aroca. Pouca informação que eu tenho sobre essas duas equipes. Também jogo de final de tabela ali no campeonato português. Eu prefiro ficar de fora. Na Superliga da Turquia, nós temos Rizespor e Fenerbahçe. O Fenerbahçe é o segundo colocado. Se eu não me engano, ainda não vou dizer que tem chance, né? É muito difícil ele encostar aqui no Trabzonspor, que provavelmente vai ser campeão. Mas é um favorito aqui fora de casa. Como mandante, o Rizespor tem oito vitórias. E como visitante, o Fenerbahçe tem oito vitórias também. Deixa eu puxar aqui o PDF de apoio pra esse jogo. Aqui, ó. O Fenerbahçe não é um time que sai com frequência na frente do adversário. Então, se você vem pra buscar um back Fenerbahçe, óbvio, estatística não quer dizer muita coisa, mas dá uma aprofundada na leitura. Firma nessa leitura aí, pra que não tenha problema. Outra situação interessante é o ambas marcam. O Fenerbahçe é um time que toma muito gol fora de casa, quando ele joga fora, mas é um time que produz também, né? Então, pode ser, sim, interessante ficar de olho nessa situação de ambas marcam aqui. Outra coisa que pode chamar atenção é as bolas aéreas, né? Ou bola parada, no caso. O Fener marcou nove, o Rizespor marcou doze, e os contra-ataques do Fenerbahçe são mais letais. Então, isso significa que se o Fenerbahçe estiver na frente, a gente vai ter o Fenerbahçe contra-atacando com mais perigo, tá? Os últimos jogos entre as duas equipes, 4x0 Fener, 1x0 Fener, 2x1, 3x1, 2x1. Nossa, é uma relação aqui de paternidade quase, desde 2019. Tem muito, como é que eu vou dizer assim? É uma freguesia, né? Acho que dá pra dizer dessa forma. É uma freguesia. Dá pra trabalhar um leitura equipe na Turquia? Dá, mas faz tanto tempo que eu não trabalho desse jeito no campeonato turco, meus amigos. O campeonato turco, a Ligue 1 da França, e o campeonato argentino, se você assistir um jogo por 20 minutos, você quer trabalhar no over 5,5, porque é muita correria. Mas, geralmente, né? No argentino, principalmente, não é tanto assim. Não sai tantos gols assim, mas apesar de ter bastante chance. Eu tô olhando pro lado aqui, porque eu tô acompanhando no Grêmio e Guarani, Porto Sporting e Barcelona e Real Sociedad. O Porto Sporting ainda tá 0x0. O jogo onde o Sporting precisa vencer por dois gols, porque 1x0 só não vale, né? A não ser que ele faça 2x1 pra devolver o placar. Afinal de contas, tem critério de gol fora de casa na Taça de Portugal. Mas, enfim. E sobrou pra gente Série B, né? O Bahia vem de duas vitórias na competição, se eu não tô enganado. E é o líder, até o momento, exatamente. Três gols de saldo. E o CSA tem um jogo e um empate. Até o momento vai ser a segunda partida do CSA. Jogo parelho. Gosto desse tipo de jogo. E o horário também me agrada, tá? Pra trabalhar o mercado de match odds. Chapecoense e Vasco, apesar de parecer um bom jogo, nesse horário, pra mim, já é difícil de trabalhar. Eu não tenho condição em relação a sono, tá? Mas, por essas cotações também, eu adoraria vir trabalhar um lay-up pela equipe em campo. Cara, Brasileirão Série A e Série B, se você trabalhar bem direitinho, fizer o arroz com feijão no match odds, você ganha dinheiro. Você ganha dinheiro e ganha bastante. É só não inventar e fazer o certo. Prestar atenção no jogo, trabalhar certinho. No meu match de trabalho, eu trabalho bem tranquilo. Óbvio, você vai ter problema com liquidez, dependendo do seu stake. Mas você consegue trabalhar bem de boa. Parece uma sexta-feira, onde eu vou me ligar um pouco mais nesse jogo do Vospo e mais. E quem sabe, dá um cheirinho aqui nesses jogos da Boons Liga 2. Tá bom? É isso, meus amigos. Eu acho que não esqueci de nada. Tem um jogo aqui perdido na Championship. Tem um jogo do Kaiserslautern na terceira liga da Alemanha. O Kaiserslautern é muito bem dentro de casa, mas não tão bem assim fora. Não acho que vai alcançar a primeira colocação do Magdeburg. Temos um jogo aqui da Eredivise. O Twente vai enfrentar o Sparta. Mas também é uma competição que eu não tenho trabalhado tanto. Tem de segunda divisão da Espanha. É isso. Eu acho que essa sexta-feira tá bem tranquila mesmo. Beleza? Eu fico por aqui. Ah! Mentira. Mentira. Tem ainda isso aqui. Pra você que é palmeirense, pra você que é corintiano, pra você que é cliente Betfair, ou, óbvio, pra você que não é cliente Betfair, a gente tem uma promoção de R$5,00 pra você utilizar naquela opção Criar Aposta da Betfair. Então, se você é novo cliente, você clica no link aqui embaixo e clica lá em Novo Cliente pra você fazer o seu cadastro, ganhar até 200% de bônus no seu primeiro depósito e ganhar esses R$5,00 e ganhar esses R$5,00 na faixa pra usar lá. É tipo uma opção de múltipla dentro da Betfair. E se você já é cliente, clica no link aqui e coloca ali Cliente Existente pra você ganhar esse bônus de R$5,00. Beleza? Nos vemos, então, no canal do Telegram, que tá aí embaixo. Peraí. Tá aqui, ó. Canal do hotel. Se você quiser fazer parte e trabalhar junto comigo no Leitura, vai ser um prazer. Tem um link aqui na descrição do vídeo. É só abrir. E se você quiser ter acesso ao PDF de apoio, só se prestar atenção também no primeiro comentário fixado. Muito obrigado pela companhia de sempre. Estamos juntos. De gestão, hein? Gestão de banca, sexta-feira tranquila. Não inventa roda, faz o simples. Arroz com feijão, dia após dia. Beleza? Dia após dia. Até amanhã.